Athens Lunatic Asylum, sua macabra história O lugar já foi descrito como um dos mais horripilantes do mundo Não é à toa que o Athens Lunatic Asylum, conhecido também como The Regis, ganhou esse título Localizado em Athens, no estado de Ohio, Estados Unidos O lugar foi inaugurado no ano de 1874 e foi fechado em 1993 Hoje, abandonado, abrigou pacientes com problemas mentais Criminosos, perigosos, seriais killers e estupradores E doentes com tuberculose Gente inocente com extensa ficha policial vivia sob o mesmo teto Na década de 50, o manicômio chegou a abrigar até 2 mil pacientes por ano Três vezes mais que a sua capacidade Por muito tempo, suas instalações foram palco de atrocidades cometidas contra os internos Os médicos faziam, por exemplo, a lobotomia Uma violenta intervenção cirúrgica no cérebro com resultados traumáticos O tratamento com lobotomia só foi encerrado na década de 80 O manicômio abandonado ganhou fama por também ser um local assombrado Ele é conhecido por aparições de fantasmas Histórias de gente que morreram em celas e foram vistas vagando pelo local Suicídios, assassinatos ou mortes de pacientes e por ser palco de filmes de terror Documentários já foram feitos sobre o local Mostrando o que seriam aparições reais de espíritos Essa reputação fantasmagórica só aumenta Porque, além de tudo, o hospital tem três cemitérios dentro da área em que foi construído Com covas lotadas com corpos sem identificação de internos que morreram ali Muita gente acabou morrendo no hospital Estima-se que mais de 5 mil pessoas tenham morrido lá Não só em resultados de lobotomia Há relatos de tortura, experiências com cérebros humanos Abuso, espancamento Castigos como trancafiar pacientes numa cela sem luz por semanas E choques elétricos Pelo menos 2 mil pessoas foram enterradas em três cemitérios que ficavam na área do hospital Ainda mais, pelo menos, 1.800 corpos não têm sequer identificação A verdade também é que as péssimas condições de higiene Os instrumentos cirúrgicos que não eram devidamente esterilizados E os maus tratos também levavam à morte de centenas Sem contar com os cruéis tratamentos já detalhados Uma árvore que fica do lado de fora do prédio Que hoje pertence à Universidade de Ohio Que vem recuperando algumas alas É conhecida por aparições de um homem com uma corda no pescoço Essa árvore teria servido de local para, imagine só Enforcamentos promovidos por funcionários do manicômio Existem ainda relatos de inúmeros suicídios Além de todo esse passado macabro E das instalações sombrias até hoje O hospital tem histórias de arrepiar Algumas inexplicáveis Uma paciente chamada Margaret Shilling Por exemplo, ficou desaparecida por cinco semanas No ano de 1979 Foram realizadas buscas no local e na região Mas não acharam a interna Uma enfermeira encontrou o corpo de Margaret no sótão Constatou-se que ela estava morta havia cinco semanas A marca do corpo misteriosamente ainda permanece no local Ela aparece em várias fotos do hospital A suspeita é de que a mulher tenha se trancado no lugar E acabou morrendo de fome Ninguém consegue explicar o porquê Mesmo após tendo sido limpa várias vezes A marca do corpo permanece no mesmo local E é um dos pontos mais assustadores E visitados por curiosos Sem contar que se acredita a essa paciente Algumas aparições sobrenaturais Alguns dizem que Margaret ainda pode ser vista Tentando escapar do lugar em que morreu Equipes de especialistas em paranormalidade Já fizeram várias investigações no lugar E também contam que filmaram e viram vultos Como as instalações fazem parte do campus da universidade Os alunos também relatam fenômenos estranhos no lugar Entre os quais objetos voando do nada Já teve gente falando que viu espíritos de pessoas Com roupas de pacientes do hospital Andando pela universidade A maior parte dos depoimentos Fala em camas sendo arrastadas E barulhos de chiados Sombras bizarras e aterradoras Também podem ser vistas Segundo os visitantes No Halloween Muitas escolas organizam passeios macabros pelo local E então Você teria coragem de fazer alguns desses passeios Por dentro deste asilo Que é considerado um dos lugares Mais horripilantes do mundo? Espero que vocês tenham gostado E o link dessa reportagem Encontra-se no blog Passaporte para o Sobrenatural Cujo link eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Então, obrigada a todos por assistir A essa notícia do Passaporte para a Sobrenatural E até a próxima notícia aqui no canal Tchau, tchau!